Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, eu não vou poder pôr esse vídeo aqui Que esse vídeo aqui vai... Não, deu tudo certo pro cara Mas você correu, né? Agora, agora? Agora você perdeu Você perdeu, né? Perdeu o tempo, perdeu, né, japonês? Perdeu Perdeu o tempo Agora ele cortando o baralho O Zé trucando, o Zé dando o carto e cortando o baralho Alguma coisa boa eu vou pegar aqui Ele vai levar uma seisada O Zé Carlinho levando seisada na rua Barbosa Já pensou, eu já pensou Eu sei que ele não gosta de inimigo Não precisa de inimigo Vamos lá O que o japonês tombou ali? Um dois, hein? Tombou um dois, de novo? Ah não, da outra vez foi um quatro, né? Tombou um dois Oi O senhor Luiz sorveteiro tá aqui também torcendo pro Zé Carlinho Dá um salve aí, senhor Luiz Assim aí, galera Fala assim, só aí aí, galera Ô galera, tamo aqui na praça da... Na Rui Barbosa Comprou sorvete do senhor Luiz, hein, gente Só do senhor Luiz, não é pra comprar dos outros não Não tem mais sorveteiro aí? Não tem Não tá bom pra comprar sorvete, mas o senhor Luiz é tão legal Que o pessoal compra o sorvete dele Ô, obrigado Não é, senhor Luiz? Vai lá Quer falar com o Zé também, ontem? O Zé dá o barco pra fazer uma porra de casa Perdeu de novo? Perdeu? Perdeu Perdeu Você vai aqui pra mim, perdeu? Não Perdeu É, aqui não tem crefisa pra ajudar não, se vira O Zé passou na porra de casa agora, tá saindo, disse que morreu o irmão do Canaíba É, tá uma morreção de gêneros comediano também, eu falei pra vocês, assim, de gente que a gente conhece, gente morre todo dia, né Mas a gente, é, o Canaíba O Matuoso falou que morreu dois de em São Paulo daqui Três, morreu três Três Rapazes e duas nozes Perde o Osasco lá, né, no acidente E um tá batendo internado Acidente? É, o cara foi, acho que um foi atravessar, dois o outro bateu Bateu mais feio, viu O Zé foi na porra que ele morreu, morreu o irmão do Canaíba Ô, truca nele ali pra mim gravar O rapaz do nome dele é Caio Ribeiro, viu Não, aí é o quarto, ué O nome do rapaz que morreu daqui é Caio Ribeiro Falou o nome das moças, a uma tem 27 anos, a outra tem 24 A outra tem Ávila no sobrenome, né, eu vi falando Bonita, né E o cara novo também, né É Cadê a pula? Ô, grande Laércio, olha aércio, aparece aqui no vídeo, dá um salve aqui, Laércio O Laércio, que falou pra mim, no programa, que o Arsid perdeu o violão no boteco É, falou que tava cantando o build lá e roubaram o violão dele Aí depois ele comprou o violão por dezão Tá de novo aqui, André, comendo a bunda dele Ei, caramba, viu Você tá falando muito, viu Não, esse negócio de comer aí, eu não falei não, você falou do violão Tem negócio de comer, tem que cortar aqui, que ele não pode coisar O bebê que inventou isso aí Uma arrabada O senhor Luiz gosta de... Arrabada Olha lá Não tá valendo mais nada Não tá valendo nada, hein Quem ganhou o tento, foi você, Zé? Quem, quem? Você ganhou o tento? Perdeu de novo Nossa senhora Você joga bem, ô, Bela Vista? Mais ou menos Mais ou menos? Ó, o que os caras chamam de ser de Bela Vista, outro dia ouviu-se lá na Independência Tem coisa aí, viu Ah, tem... tem angu nesse caroço aí Ô, Zé, tem angu nesse caroço aí Agora ele é na morida, desde lá Ah, é lá É lá Na praça aí, né Professor Pedro, por favor, ganha um tento aí Que eu não quero filmar o senhor dando beiçada, hein Vou filmar o senhor jogando bem, hein É Paulo, né É Pedro, é o senhor, né É, é, é Paulo Sou Paulo Colabora, hein Tá bom Pé, pé, né O senhor não é parceiro do Zé, não, né Não Então pode jogar bem Olha Quem ganhou o tento, o senhor? Ganhou o tento, Zé? Mas é, tá embaçado, eu vim num dia ruim pra você, hein? 11, é agora Valeu na mão do Zé Carlinho, não? É de um paparote O paparote, o paparote O Zé? Qual que é o sinal de velho? O Zé, o Zé Carlinho O tiozinho tá pedindo pra você passar o sinalzinho velho Pros parceiros Esse que é o sinal velho? Esse é o sinal velho, hein? Tá de 11? Não acaba esse negócio? Olha o paparote O paparote Não perde de 11 nunca Verdade? Mas não ganha também, né? Ah, não empata também, né, Zé? Opa Tá bom, 6 Ah, pode ver as cartas agora É isso ou não? Dá sinal, né? O Zé não precisa dar sinal, nunca tem nada? Aí não é preciso, Zé O Zé não precisa dar sinal, não é o jogo dele não O Zé não precisa dar sinal, não é o jogo dele não? Não o Jonathan O Zé não precisa dar sinal, não é o jorrasco? Não é o jogo dele não? Nossa senhora, você tava montado, você tava montado, hein? Hã? É, agora vai ter mania. Também. Não sei nem aonde... Sério, não dá nada pro Zé não. Só dá aí zap, sete cópia e três pra ele, aí vai arregaçar. Mas vai estragar o vídeo. É perigoso ele mandar ainda. É um bom set, né? Como é que tá jogador ruim lá? E como é que é real que é daquela pessoa? É que nem isso. Acho que tem dois cada um pra sair. É? Só o Pedrinho depois. O Pedrinho é... Pode ajudar. Olha, mandaram, hein? Legal. O Nené que parou. O Nené que parou porque deu... O saço. Já foi direto lá na frente, hein? Ah, deu o Zé em meio. Ele ia por aí... Olha. Fechou. Fecha aqui? É? Uhul! Ganhou a queda! Ganhou a queda! Ah, louco! Estragou meu vídeo, Zé! Ah, Zé! Ah, louco, mano! Deixa eu deixar rodar. É, gente. Não foi dessa vez que eu consegui pegar o Zé Carlinho de Carça Curta, não. Jair, moleque... Ei, caramba viu! Obrigado.